Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Surf. Felipe Toledo fatura título da etapa da WSL em Bells Beach. O brasileiro Felipe Toledo, conhecido como Filipinho, venceu na madrugada deste domingo, 17, no horário de Brasília, a mais tradicional competição da Liga Mundial de Surf, WSL, sigla em inglês. Na final contra o australiano Calum Robson, o surfista de Ubatuba, litoral de São Paulo, foi superior, fechando com o placar de 14,74 a 12,94 e confirmou a conquista do badalado troféu em formato de sino. Essa foi a 11ª vitória da carreira de Filipinho em 16 finais no circuito mundial e dará ao brasileiro a liderança do ranking da temporada, na qual ele já tinha o vice-campeonato em Peniche, Portugal, na última etapa. A próxima fase será realizada em Margaret River, que começa no próximo dia 24, também na Austrália. Para faturar o título, além de bater o rival australiano na decisão, Filipinho ultrapassou nas quartas de final o americano John John Florence, bicampeão mundial e algoz do brasileiro na decisão de Bells de 2019. Na sequência, ele precisou bater outro australiano, Itain Vinh. O placar foi 10,73 a 4,10. Veja também mais chefe que casou com o decorador após troca de noivos, Sam e marido aciona a polícia.